Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Descansa 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 Descansa